E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com mais um minigame Tycoon, esse que se chama Super Treehouse Tycoon, que é uma casa na árvore, vamos aqui construir uma super casa na árvore, e espero que vocês gostem desse vídeo e contem com o seu like aí, caso você curta, beleza? Bom, vamos iniciar aqui então, eu fiz só a construção basicamente aqui das nossas máquinas, né, das nossas máquinas que vão nos dar dinheiro, então eu tô aqui com uma graninha, e eu vou pegar aqui mais quase mil, vocês estão vendo que tem uma abelha aqui em cima, essas abelhas aqui você pode comprar elas como pets, né, pra você ter alguns bônus aqui de velocidade, de pulo, né, o Shift corre mais. Pra você pegar abelhas, simplesmente você aperta aqui o número 1, e aí tem várias abelhinhas aqui pelo mapa, cada uma, né, de uma cor, dá uma quantidade de abelhas, essa aqui acho que é só uma, tem umas que dão 10, outras 5, 2, 3, vai variar. Bom, esse cartão aqui eu não sei o que faz, isso aqui é uma espadinha, deve ser pra PVP, né, e vamos aqui começar então logo, já fiz aqui essas árvores de início, e agora vamos pegar aqui um caminho, as coisas de início são baratinhas, pessoal, porque o dinheiro aqui demora um pouco pra eu conseguir, é, creio que lá pra cima vai ficar muito caro, né, esse jogo inclusive tem autosave, ou seja, esse vídeo provavelmente, Ah, legal! É pra isso que serve o cartão, ó, pra abrir a porta e pra fechar, que legal! Mas como eu estava dizendo, provavelmente, é, nesse vídeo aqui eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mas vou mostrar aqui o máximo de coisas possíveis, e quem quiser jogar, né, vai poder jogar e terminar depois, beleza? Ó, pega aqui a escada pra gente subir pras nossas árvores ali, né, no caso só uma árvore que a gente vai usar. A outra árvore que é onde a gente compra abelhas, eu vou mostrar pra vocês já já. Tá? Isso daqui é um negócio pra você personalizar a sua base, né, você pode mudar aqui as cores das coisas, deixa eu fechar aqui, ó, opa, como é que cancela e volta pras outras cores ali? Não, é só clicar em back aqui, ó, tá vendo? Tem várias cores aqui, e você pode liberar outros comprando aqui com o dinheiro, só que é muito caro, então eu não recomendo você gastar dinheiro com isso de início, né, só depois você já estiver com o dinheiro sobrando, aí tem muros, o teto e o chão também, e aí tem essas cores aqui. Bom, ali em cima, a plataforma aqui, beleza, né, pra gente poder começar a nossa casa, aqui pra baixo, 3 mil que custa esse negócio da garagem, eu não vou comprar agora, vamos ali pra cima, 4 mil e 500 aqui, pra remover essas madeiras aqui, provavelmente tem alguma coisa escondida aqui embaixo, hein, não sei, vamos subir, vamos começar nossas coisas aqui em cima, olha aí, mais escadas, ó, escada bonita, eita, quase eu caí, decoração aqui custa 30, mais escadas aqui, mais uma plataforma lá provavelmente, ah, aí eu gostei muito, aí eu gostei muito, aqui tem mais máquinas pra gente poder construir, aí sim, pessoal, aí sim, porque eu vou ganhar mais dinheiro ainda, só que aqui é um pouquinho caro, né, beleza, tem aqui, ó, as máquinas de ouro, de prata, né, isso aqui é de esmeralda, eu acho, eu não li ali, tem o upgradezinho aqui, que vai fazer custar mais caro, né, valer mais esses minérios, mais uma plataforma, e aqui agora tem mais escada, cabines, tá, são muitos com esses espaços de portas, né, de janelas, olha que bonitinho, cara, olha só, tá, a gente vai construir até lá em cima, será? Hum, não sei, ahn, um tapetezinho aqui fora, né, um piano, ah, é custa mesmo, mas eu vou pegar, tem como tocar o piano aqui? Vamos ver, tem como tocar o piano aqui sim, pessoal, olha que legal, Isso aqui é a música do Lego, né, aquele, tudo é incrível, tudo é incrível, não lembro aquela letra, não, aí toca várias, cara, que legal isso aqui, adoro os minigames que tem esses pianos, eu não vou ficar tocando, porque eu não sei se essas músicas eu posso tocar em vídeo, né, sem que tenha problema no YouTube aí, então, aqui um outro tapete, legal, tá, querendo a minha cor, né, vermelho aqui também, minha cor não, né, a cor da minha roupa, Ahn, vamos comprar aqui os sofás, ou, é uma casa de, de, né, respeito, olha só o tanto de coisa que tem, chico demais, uma fogueira, ou, isso aqui é perigoso, por quê? Tem uma fornalha e uma casa de árvore, uma casa de madeira, se isso aqui se espalha, já era essa casa aqui, ó, que tem carpete, tem os negócios aqui, tudo que é, que é inflamável, gente, aí, meu Deus do céu, tá, aqui em cima agora temos, ahn, mais uma escada, ok, ele pra cima, ainda tem 7 mil e pouco de dinheiro, ahn, plantas, né, decorações, mais mesas e sofás, e um balcão aqui, tá, mais uma plataforma, ó, eu consigo ir pra lá? Ah, tem um zap, olha só, o zap lindo é o que chama isso aqui, é, olha que legal, cara, isso aqui, que bacana, nossa, isso aqui custa muito caro, tá, vou colocar água pelo menos aqui, uma piscina, olha onde é que fica a piscina, pessoal, que chique, a piscina fica do outro lado ali, ó, rapaz, isso aqui é tipo uma tirolesa, né, depois eu compro aquele outro lá, ó, muito caro, né, meu dinheiro não tá tão alto assim não, tô com 5.800 só, ok, vou pegar aqui mais uma partezinha, mais uma aqui, vamos construir essa partezinha aqui também, se as coisas não forem tão caras assim, um, outro carpete aqui, né, o teto dessa região aqui agora, beleza, uns muros aqui pra dividir, né, os, como é que chama, os cômodos, é, portas pra tudo aqui, elas abrem? Não, ele passa direto, tá, então devagar aqui por cada um cômodo, ó, mais um carpete, são quartos aqui, né, é, um quarto aqui, ó, mas já vem tudo completinho, uma televisão chique, ok, a cama aqui de casal, acho que todos os quartos devem ser parecidos, né, então isso aqui é, tipo, ó, isso aqui já é verde já, é um quarto mais simples, já não tem aquela televisão, igual no primeiro quarto ali, né, aqui temos um banheiro, ok, interior aqui do banheiro, ó, ia, que chique aqui, dá pra usar? Ah, esse aqui já, ah, dá sim, ó lá, oi, tomar um banho aqui, ó, hi, hi, essa água aqui já é mais realista do que do, do Home Tycoon, se eu não me engano, né, acho que do lado do Home Tycoon, não é tão realista assim a água, não, bom, não sei, tem a privadinha, aqui a privada, ele senta, dá descarga ou não dá descarga, acho que não, tá, beleza, tem a pia aqui, que provavelmente é essa pia, dá pra usar também, olha a aguinha caindo ali, pessoal, que legal, gostei, gostei, hi, 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 tá, vamos lá, fechei a pia, fechei a torneira, fechei, tem toalhas ali, toalhas aqui, e mais um outro cômodo aqui, que é tipo um closet, ah, uma biblioteca, sei lá, não, não, é um lugar pra eu guardar, não sei se isso aqui é livro, ou são caixas, acho que são livros, né, porque eu não consegui ler ele, que eu comprei rápido, sem querer querendo, tá, e essa janela aqui tem vidro? Tem vidro, ele não consegue passar, ah, não, consegue, é, consegue passar sim, é, mas é bom, eu queria voltar aqui e pegar dinheiro lá, tô com 3 mil e pouquinho aqui, e isso já vai fazer o quê? Eu mostrando a vocês aqui, é, a loja de abelhas, você consegue ir pra lá, ou, opa, eu posso passar normal aqui, ah, legal, sem passar o cartão, ou eu clico aqui, ó, nas abelhinhas aqui do lado, a B-Shop, essas aqui são suas abelhas no caso, né, que você pode comprar, ou simplesmente vem aqui, onde tem esse trampolim gigante aqui, e a gente sobe, e ali tem o vendedor, ó, vou subir por aqui, opa, alguém puxou a espada ali que eu ouvi barulho, hein, então aqui tem, ah, tá, pra você pegar, é, esse aqui VIP, né, provavelmente deve pegar mais abelhas, e aqui a loja de abelhas, cheio de colmeia aqui, mel no chão, ele é o vendedor, ó, e você, você quer um pet? Dei uma olhada nas minhas abelhas, e daí eu tenho várias aqui, cada abelha, né, ela precisa de uma quantidade de abelhas pra você poder, é, comprar, no caso, essas aqui são as mais simples, né, elas custam 10, mas é tipo 1 de pulo e 1 de velocidade, essa aqui já vai ficando mais caro, 2 de pulo e 2 de velocidade, é só pulo e velocidade que dá pelo visto, eu vou pegar essa, nossa, é, porque depois fica muito caro, eu vou pegar, deixa eu ver, Oi, esse aqui, tá, mas é tão simplesinho, mas tá com uma carinha de triste, essa aqui é mais interessante, ah, mas eu queria velocidade, é, pra mim é melhor, né, eu não tô pulando tanto, vamos pegar essa aqui então, comprei, é, não preciso pular tanto, eu preciso correr mais, mesmo com shift eu fico lento, aí eu venho aqui, clico, venho e equivo ela, pessoal, agora vai ficar aqui uma abelha do meu lado, é uma abelha morta-viva, né, é tipo uma zumbi, olha, eu tô bem mais rápido, pessoal, olha isso aqui agora, rapaz, bom, se eu quiser voltar pra minha base, clico aqui na casinha, na esquerda, ou vou andando e procuro, né, mas eu tava meio perdido ali, tá, mais 1.400, o dinheiro agora tá começando a ficar mais rápido, eu tô muito mais rápido, também, né, agora de velocidade, ó, um jumppad aqui pra gente subir mais rápido, um trampolim, né, opa, legal, já cheguei aqui, chegando, ali é muito caro, 3.500, o teto da piscina, depois a gente compra, né, se der tempo, ó, menina na minha casa, eita, fica à vontade aí, menina, só não me matar, né, não sei se dá pra atacar aqui, ah, ok, aqui em cima, então, temos mais muros, mais um jumppad que eu não vou pegar agora, pessoal, porque é muito caro, eu quero focar em outras coisas, eu fiquei feliz por um momento, porém, eu vi o preço, olha o preço dessas coisas aqui, pessoal, meu Deus, olha isso, galera, uma barata aqui, 4 mil, eu vou pegar esse de 4 mil pelo menos, vai dar uma ajudinha já, show, 4 mil, 15 mil, nem tem isso aqui, 9 mil, 2.800, e essas outras coisas aqui eu não vou pegar agora, não, porque, enfim, não preciso, não preciso ainda, então, pegando aqui, ó, a TV, olha que chique, rapaz, bacana, bacana, gostei, a mesinha aqui com o sofá, é, o teto aqui, né, ae, boa, é, pra ter gastado, 2 mil, né, que é a cozinha, pessoal, olha aqui, olha que chique, pelo menos já é tudo de uma vez, né, é 2 mil, mas é tudo, né, achei que fosse, tipo, uma coisinha de cada vez, o fogo aqui, ó, dá pra gente clicar aqui, hein, tá, não tá funcionando, mas dá pra gente clicar, provavelmente, sei lá, deve tá bugado, não sei, a cafeteira aqui dá pra usar? Não dá, faca não dá, as armários também não dão pra usar, só o fogão, mas na verdade ele nem usa, né, gelado também não tem como, beleza, aqui temos, então, mais um, uma areazinha, né, troféus, ó, que bonito, são tudo meus, eu não sei, mas, ó, legal, aqui temos, então, a plataforma de cima, jobpad, e aqui fora temos o quê? Tem mais, nossa, é muita plataforma que tem aqui, pessoal, bom, tá ficando bonitinho aqui a nossa base, né, nossa casa de árvore aqui, ó, meu dinheiro vai ser todo gasto aqui agora, então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou pegar aqui a decoração, né, daqui, nossa senhora, gastei 2 mil pra isso, beleza, beleza, né, pessoal, meu Deus do céu, pra que que eu fui gastar dinheiro com isso aí, então, não tem mais nada que eu posso comprar, né, pra esses lados aqui, pelo menos, não tem nesse valor, é, aqui pra baixo a gente também não tem, o que eu vou ter que fazer então, pessoal, é dar um cortezinho no vídeo aí, pra juntar uma grana, né, juntar a grana aí, pra gente poder comprar, é, mais algumas coisinhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça do seu like aí, por favor, que é muito importante, beleza, motiva muito continuar trazendo, é, vídeos, né, de Roblox pra vocês, e minigames também nesse estilo, né, Tycoon, que eu sei que tem uma galera que só gosta de simulador, outra galera que só gosta de Tycoon, uma que gosta das duas, né, um que gosta mais de um do que do outro, enfim, então eu tento trazer os dois tipos pra agradar aí, vocês, beleza, então é isso, eu vou aqui juntar então, mais uma graninha, e eu volto pra mostrar pra vocês mais algumas coisas aqui, beleza, estamos de volta, pessoal, depois de um tempão aqui, tava até, né, brincando aqui um pouquinho de pegar abelhas, acabei de comprar mais uma que eu vou equipar aqui agora, que é a outra de, de pulo, né, é, não tem como você comprar, ah, duas do mesmo tipo, beleza, ou a de pulo, ah, é uma e por vez só, entendi, essa aqui é o pulo mais alto, é, pulo bem mais alto, e essa aqui eu corro mais rápido, entendi, não tem como equipar as duas também não, ó, normal eu já tô correndo assim, com shift desse jeito, aqui nessa região, ó, tem um, um pescador, e ele te vende, um peixe por vinte de dinheiro, né, o peixe que eu comprei dele, ele me deu mais pulo, olha aqui fundo, rapaz, ó, vinte, vou comprar aqui, beleza, ele me deu aqui o peixe, ele come, faz, comigo foi um pulo mais alto, vamos ver, ó, exatamente, ele pula por alguns segundos aqui, um pouquinho mais alto, só que tipo assim, não serve pra nada, além disso aqui não, deixa eu voltar ali pra minha casa, pegar aqui o dinheiro, olha só, eu tive que comprar, esse dropper aqui pessoal, pra conseguir ganhar mais dinheiro, eu tô com setenta e quatro mil, e, eu comprei, todas as máquinas lá já, passou um tempão pessoal, nossa, já fiz muita coisa já, vocês não tem noção, o tempo que eu fiquei, eu tô com isso aqui completinho, e aqui em cima, eu também estou com, opa, os droppers aqui completos, ó, não, próximo andar, são coisas completas aqui em cima, beleza, falta só aqui, a cerquinha que eu vou comprar, e escadas pra mais um andar, ah, que legal, oia, rapaz, que louco isso aqui, tá, beleza, não é aqui não, mas beleza, é interessante, né, bem interessante, tá, tô com muita grana, dá pra gente comprar muitas coisas, ah, é daqui, ó, sai desses droppers aqui, nossa, mas é difícil ver esses caras aqui, ainda mais eu que tô com, com uma abelha aqui de velocidade, meu Deus, cara, que escada essa aqui, perigosíssima, imagina essa cara daqui, olha, e não acaba não, caramba, cara, que escada louca, tenso, tenso, mas consegui, beleza, vamos subir aqui no teto, tô brincando, vou comprar aqui então, algumas outras coisas que estão faltando, né, esse aqui então, é o último andar que a gente liberou, então, vou comprar tudo que eu puder aqui nesse andar, 3.500, ok, comprar aqui mais um job pad, pra jogar aqui pra cima agora, ah, liberamos aqui mais um andar, esse aqui só tem como assim, que é isso, não falei, calma, oxê, a mulher do coisa aqui, não vou nem falar o nome, né, do gogly, tá, acho que eu tô falando com ela, então, tem mais escadas aqui, pra cima, tá, vamos descer primeiro, que eu quero completar esse andar aqui, tô, tô tão empolgado, que eu tô até gaguejando, galera, ó, mais um job pad, tá, pegar essas coisas aqui, 3.000, 1.500, 2.500, que é esse aqui pra jogar ali pra cima, que legal, mais ali, ok, tá, escadas pros joppers, né, que são aqui do lado, e é isso, temos aqui mais um jump pad, que eu vou comprar, tá, vamos usar esse aqui, aí, boa, o que tem aqui? é, não é tão caro não, ó, não, meu Deus do céu, é uma academia que tem ali, ei, não buga não, é uma academia, eu acho que tem aqui, pessoal, exatamente, olha que legal, ó, um saco de, de, de pancada, né, só que não tem como usar, esse aqui não tem como usar, também não, opa, tem sim, tá, velocidade máxima já, 7, não, tem como aumentar, olha aí, que legal, tem como aumentar mais, não, o máximo é esse aqui, tá, esse aqui desligado total, desliga total, legal, temos aqui, só que aí no malho, aqui nesse, nesse, olha a carinha da abelha aqui, pessoal, embaixo, e aqui temos um, mais um balcãozinho, decorações, uuuh, uma cerejeira, uma sakura, e aqui acabou, pessoal, então vamos agora, para os andares de baixo ali, se faltou alguma coisa, eu não lembro se faltou, daqui eu consigo ver, tá, acho que já acabou tudo ali, tem que comprar agora as coisas ali de cima mesmo, então, eita, desce aqui, não, para, meu boneco está maluco, vai reto, vai reto, só vai reto, só vai reto, isso, olha lá, aí não, aí é, então tá, meu Deus, não consigo, pessoal, não consigo, o boneco, aí, tá bom, tá bom, sai daqui, meu irmão, vou cortar um caminho, tá aqui em cima agora mesmo, pessoal, ali também tem, não é verdade, tá, vamos pegar essa parte aqui, que está mais baixo, nossa senhora, mas isso aqui custa 10 mil, 10 mil, vamos pegar, pegar, que legal, eu preciso ir ali, aí, agora que é para ele grudar, ele não gruda, quando eu não quero, tá de sacanagem comigo, jogo, tá de sacanagem comigo, vamos usar esse aqui, acho que é esse aqui mesmo, né, tá, vamos lá, gruda aqui, aê, foi, é um balanço, pessoal, aqui no alto, ah, o jogo tá bugado, tá bugado, galera, olha isso aí, eu não vou conseguir, olha só a altura que eu tô, eu tava aqui embaixo, aê, beleza, ah, mulher, que só que funciona isso aqui, não, mas tem uma bela de uma vista aqui, legal, gostei, aqui nossa, nossa casona, bem legal mesmo, bem bacana, e, ali embaixo temos mais coisas, mas eu quero pegar o quê? Dinheiro, uh, já cai certinho no dinheiro, 48 mil, é, esse aqui custou 150 robux, eu não vou gastar esse aqui de 80 não, pessoal, que é só um job, esse aqui era um multiplicador, né, mega jump não, que eu não vou comprar não, vamos pegar então esse aqui da garagem, o muro aqui também, teto, nossa, 25 mil que eu li, nem vou gastar dinheiro com essas coisas aqui não, pessoal, é muito caro, mas eu tô curioso pra ver isso aqui, eu tô curioso, calma aí, luzes, ah, são armas aqui, louco, mas eu não vou gastar dinheiro com isso, né, aquilo que eu já expliquei a vocês várias vezes, se é um minigame focado no PVP, né, um taikun focado no PVP, eu gasto, como esse aqui não é o foco PVP, vou focar somente, o que é isso aqui? Ah, tá, legal, vou focar somente no, no, como é que fala? Nas construções aqui, e aquilo ali é uma porta, né, pra ninguém roubar minhas armas, só que eu não vou comprar armas, então pode entrar ali quem quiser, hum, eu sei que tem como colocar laser aqui em volta também, ó, eu tinha, ah lá, tá vendo? Igual aquela casa ali, ó, aquela ali tem laser, tá, então bora aqui então, pegar mais um dinheirinho, e comprar mais algumas coisinhas ali, pessoal, e daí a gente finaliza, vocês aí que quiserem jogar, é só vocês clicarem aqui em cima, no nizinho, ou na descrição aí, clicar, né, pra mostrar mais, se tiver no celular, só clicar na setinha, ou no nome aí do vídeo, que tá embaixo do vídeo, e vai abrir, é, a descrição do vídeo vai ter o link aí, junto com, enfim, outras coisas que vocês aí poderem me seguir também, então pegar aqui o teto, né, essa piscina aqui, bem legal, vamos voltar pra ali, faltou isso aqui embaixo, né, e eu quero agora, eita, não boneco, para de bugar, o jogo tá de sacanagem comigo, é, não tava bugado assim antes, por que que tá bugando agora? Aê, beleza, o jogo tá muito troll, pessoal, aqui já pegamos tudo também, né, tem alguma coisa pra cá, não tem, pra cá também não tem, a gente pode subir aqui, cortar um caminho, aqui já peguei também tudo, ali em cima, ah, posso cortar um caminho pra subir aqui também, pessoal, por aqui, ou não, ou não, ou sim, não ou não, tá, mas eu subi ali então, esqueci, é por aqui? Não, é que ele bate a cabeça, oxi, não, é por ali sim, ah, tá, beleza, então, ó, tem aqui uma banheira quente, é isso? Uh, realmente a banheira quente, olha, relaxando depois de um longo dia de trabalho aí, construindo essa mansão na árvore aqui, né, decoração, mais uma plataforma, aqui temos mais escadas, não acaba, mais plataforma, aqui já não tem mais nada, temos aqui um campo de futebol aqui em cima, nossa senhora, o campo de futebol inteiro, pessoal, é 32 mil, já volto, bom, galerinha, eu vou conseguir aqui agora os 32 mil, né, vou só pegar aqui um pouquinho de dinheiro, eu consegui, e olha só, pra você ativar os lasers ali, é só ativar esse aqui, shoot off, né, você clica nele, vai ficar shoot on, olha só que legal, fica bem bonito aqui, com esses lasers em voltas ali, então, vamos agora finalizar este vídeo, né, eu não vou conseguir construir tudo, porque, né, algumas coisas são bem caras, eu gosto de ir lá embaixo, mas eu quero construir pelo menos o campinho de futebol, aqui em cima, né, é só a gente, opa, subir aqui, e ali do lado agora, e compramos o campinho de futebol, olha que legal, cara, o único problema é o seguinte, isso aqui é um gol a gol, olha que legal, cara, tem como jogar, porque ele fala assim, se a bola cair lá embaixo, já era, olha, e cara, conta, cara, que legal isso aqui, pessoal, conta ali os gols, rapaz, que louco, olha aí, 2x0 ali contando, eu posso resetar, ó, a bola bugou, sei lá, golaço, na verdade, eu não queria fazer isso não, a bola bugou, tipo, vem pra cá, bugou, aí sei lá, você vem aqui, reseta ela, ela volta aqui no meio, você, deu a goleada aí no seu amigo, opa, olha, a trave, deu a goleada no seu amigo, aí, né, enfim, ele pode vir aqui, roubar e clicar aqui, ó, e reseta, ou se você estiver tomando a goleada, só que a bola não sobe, né, que, ou seja, não tem problema, é só rasteirinho, porque ele fala, se você chuta a bola alta, ela vai passar daqui, vai voar longe, vai cair lá embaixo, já era, não, olha, contou gol, caramba, eu consegui empatar comigo mesmo, ó, não tô fazendo nada, é um fantasma, meu Deus, vou sair daqui, pessoal, vou sair daqui, galera, então esse aqui é o Super Tree, é, é, House, né, Super Tree House Tycoon, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostaram, não esqueça do like, que é muitíssimo importante, vou só então fechar aqui, ficar bonitinho aqui o teto, né, bom, é isso, não vou conseguir mostrar muito isso pra vocês, não, investir aqui uns Robux, né, como eu já falei pra vocês, pra mostrar pra vocês uma ação de coisa, e tá aí, obrigado pelo apoio de vocês, um beijo, um queijo, um abraço e até mais, fui!